Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Pra eu hoje com N de naturais, né? Com meninas de pele bronzeadas naturalmente E? Qual dos dois? A faixa é isso aqui? A faixa, né? A faixa tá linda, bota isso aí também Isso aí, que eu sou mulher de várias coisas Isso, que linda Bora merendar, meu povo? Bora Não, tô chamando só pra educação Aí vocês descem depois, eu que não vou ficar sem... Olha o nome Gente, eu bebi até quase no instante Vão descendo vocês lá? Tá Bebi Tão bonita Chocada, passada Que horas, hein? Nós vamos Eu vou em tomar café, se tu não for, tu vai ficar sem o café Eu posso sentar aqui? A coceira é essa aí, ô João Pronto, mas tu vai ficar sem o café, né? Então Mas aí, com esse tempinho, eu posso descansar no patinho Pronto, mas quando você acordar, nós vamos direto, viu? Pronto Tão bom Tão bonzinho Cheioso Esse homem Quem quer ficar sem a merenda é ele, né? Vamos dar o resto do povo E aí, ferrado a depilação hoje com o Titia, não foi? Não Deixou? Também, meu amor Um biquíni desse, olha aí, ó Cavadíssimo Não tinha como deixar aqueles PT aí, né? Nem não, viu? Não, mas é sério Por favor Aí depois ainda, tu fica reclamando com o Titia, né? É, não, tipo não Titia faz tudo por tom Quando não é mamãe e a Titia ainda Fica esculhambando a Titia Em todo momento, né? Tu não sabe como ela é Quero ver a série esculhambando a Titia, viu? Não tô não Mulher que disse isso, hein? Vamos merendar, bora Tomar um café, né? Pra repor as energias Tomar um suco Eu tô com uma ressaca Bebi Gente, cadê aí? Tá rameado? Mando banho, me afogando da piscina com um copo de cachaça Por isso que eu não apareci aqui Eu nunca tenho um negócio desse na minha vida Quando tem, se emociona Eu fiquei, foi sozinho ali embaixo, curti na vibe Chorando de felicidade Cadê o menino, hein? É pra aqui? Pra aqui Chorando de felicidade Agradecendo a Deus Bebendo uma cachaça E aí? Que sono é isso, hein? Eita que rebolada, miserável Miserável Bora Alan tá lá dentro do banheiro Escovando os dentes já Já escovou os dentes Ela já cagou Tá esperando ela sair Tu não entrou no banheiro Enquanto ela tava escovando o dentes Que dava tempo de ter tomado o banho Então ela tá no banheiro E a senhora chora quando bebe Vou ter que ir pra dormir cedo ontem Olha Agradeçam por vocês não terem visto as cenas de ontem Mas eu prometo que se acontecer de novo as cenas de ontem Eu não parei vocês de ver É porque eu tava muito emocionado Acabei esquecendo tudo E quando eu fui pegar meu telefone Tava descarregado E aí foi que foi Miserável Calma Organizadamente Vem que é chique Vem se servir Depois vai pra mesa Isso Tá as coisas mudando Olha assim Alvoroço Isso Já pode começar a servir? Pode Obrigada Olha que chique Vem Miguel Não é jogar o panquecão no rosto não amor Ele virou comigo Foi Mas tu descansou né Descansou? Tu acordou e ficou no meio da metade Claro que foi Tu chegou no meio de um rolê de madrugada Eu fui lavar o cabelo Foi não Foi Eita seis horas no cabelo Eu fui lavar o cabelo Fiquei te esperando Aí quando tudo desceu Eu desci contigo Tem um truque gente Pra lavar o cabelo Tem truque não Tem sim E ela chega a tempo Bom dia Bom dia Tomou um banho Tá renovada Renovadíssima É revigorada também Mas tem mais né Tem 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 que ser barbado Um cafezinho do leste Cada um com suas boas merendas Com suas boas ressacas Né Debinha Toca Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo farsa Diz o que? Dura Mãe Mãe Ficar viu Ficar viu Tornado de comer minha tapioca A moça tá fazendo meu sur Vamos ficar Pronto fica ali brincando Ali em cima Vai Renata Corre pra fazer a make Passa o rexono no sovaco Perfume Tá vendo? Menina quando é pra passear Nos tanto ela corre É esperta toda agora De que é bom Vai lotar Nos tanto corre né Renata Mandando um dedo atrás de costas Vai Menina como ela vê o radiante Ela brilha no meu sol hoje Tá linda viu Obrigada amor Pra sair a sua altura né Cadê a mulher que era Depois de ontem Que você desce essa escada Todo chique assim Pra ficar sentada aqui Meu filho Cadê eu quero ver o look de Jane Eita lá vem ali Cobre esse tabo Eita taia infeliz Todo dia tá babado Olha quem foi Ele chegou primeiro que eu Tem que comendar um biquíni pra você Porque essa taia Tem que ter um biquíni formato Dailando Minha gente vai cobrir Você também né Não Eu tenho um negócio que é diferente né Agora se botar o meu e o seu Fica do mesmo tamanho Menina Cadê Deixa eu ver o babado Deixa eu ver só Quem fez Foi tu que fez sozinha Mentira Explica a make pra gente Uma cozinha brinca Uma cozinha outra Aí eu fiz sozinha Tá sabendo se maquiar mesmo Jogou um iluminador Na maçã do rosto Não foi Um batom Menina Abalou Pra que é maquiador Mas que pra que é Uma linha praia Ou né Não é minha Não aguento negócio desse não Na minha vida não Um homem apaixonado Ele vira uma chacota mesmo Menina Ela faz ele bonequinho dela E ela fica brincando Tava nem vendo A Sapa vai e cutuca meu pé pra ver A mulher tá sem ver mesmo O beijinho é pra dar o brilhinho, né? Pega a mim Grão excesso Tô vendo a hora ele sai de louche também Tu faz de propósito, né mulher? Tu faz de propósito Quando ela chega Ela tá de propósito Tu acha ruim, né? Tu acha ruim, né? Vai pra pra de blush não, né? Igual de blush não, né? É, é isso Namorar com Camilinha é isso Não tô dizendo a turma, ele não tá arrasando Ai, que fofinho Minha rapaz A cara da vó O Rota combinou com os olhos dele É o que, Sani? Eu não tô entendendo nada É o negão do bagote Aê! Ela fica... Ela fica... Ela fica... Ela fica... Dá um sorriso, vai cá Cadê o menino de blush? Cadê o menino? Que escoço mais bonitinho, mamãe Vai pra pra de blush e de blush Tá tremendo Ele tá... Todo mundo já bem colocado em seu lugar Vai pra onde? Essa Jani é babadeira, viu? Que bonita, Jani! Ô, Jani! Todo mundo ali, ó O outro pessoal ali na frente Eu vou botar meu copo Vai ver hoje Meu Deus, eu não trouxe meu copo não Vai Vai um dia que não tava bem Tá me abandonando na cachaça, viu? Trouxe não? Só que ele tá comprando sonho O bebê é onde? Vou parar ali pra gente comprar Não, vai parar não Não, então Cada um Quem quer beber anda com seu copo Eu não tô Não, eu gosto de beber, tá? O meu copo na minha mão É que eu sou de seu copo Porque o povo pega meu copo, fazer o quê? Porque eu guardo meu Eu guardo meu, mas o povo pega Mas como é que o povo pega se guardou? Não tem dono não, tem sim Mas você como é que tu guarda? Eu boto meu nome, povo, eu boto dele Tem moral de nada, né, mulher? É, não tem moral de nada, ok É tudo a pobre, menos cabimento, meninão O que faz? Olha a cara Ela tá branca agora Vai pegar o sol de um corpo Vai pegar o sol Me será? Vai tirar essa Vai tirar a marcação da blusa Ai, não basteu Eu sou uma mulher rica Eu não posso bater na minha perna, não Eu tô machucando Ô motorista Não é a pastora puxando o bolo, não, né? Tá brigando de rodivista Eu não sei o... Eu não fui disso aí Ele tem que estar de cabacetar isso no fogo, não Não, muito baixo Mulher não pode ficar presa no cabacete, não Você não pode botar o rosto de fora, não Depois você não vai botar o seu Vou no outro carro O rosto do rosto desse que derrondeu E que eu ajeitei um pouquinho Ainda vai deixar botar presa Aqui mesmo Penseira Ô motorista Deixa todo mundo passar de novo ainda, não é? Até o carro Eu quero passar na frente, mulher Pra não ir puxando o bolo Nós estamos lá atrás, mulher Não, mas ainda Nós temos que ficar na frente, né? Tu acha que esses rostros aqui merecem lá atrás? Lógico que não, né? Ponte por que Pé no freio, motorista Pé no freio Não tem cabimento passado Eita, meu Eu gostava desses Antes eu gostava desses passeios Esses negócios balançando Hoje eu acho que eu não gosto mais Acho que eu perdi a essência Deus abençoe o meu Ficou perdendo a essência Você sempre foi E eu tava vendo que você aceita Aí a mulher pegou e disse assim Na roda do helicóptero Aí Deus chega lá E todo mundo vai em helicóptero Aí eu ponho o amigo No meio do tamanho da família Se Deus quiser, né? Mas hoje não tem aconteceu não O homem tava botando pra lascar em mim No valor do Santos Nesse carro, né? Aí eu não lio Só É só 7 milhões É, só Você deve parar Tem medo de aluno Aí a pessoa casada Triste desde Não tem quem com ela A fazer o papel De Ou 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 Se eu parar Se eu parar Se eu parar Em outra árvore Não vai ser, viu? Eu ativar o modo itlinha Eu não fui no carro Porque aqui ele queria ir sem capacidade Porque sufoca Agora que pode, né? E o modo doninho Eu não tenho não Eu não quero um pouco O modo doninho é sono Não bebe dois copinhos aí É, mulher, é sonado Aí o modo do Renato Eu vim pra cá Cadê minha filha Mais linda Cadê o amor da minha vida Cadê a minha princesa Cega, 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 mamãe Cega Ele já estava Foi lá, ó Será o mal olhado Os carregos Bora, minha tia Acelere O motivo, ó De quando eu sair Eu pensar três vezes Antes de sair de casa Pouca gente, né? Pouca Pouquinha Ela trouxe a pastora Pra conhecer aqui Porque eu já conhecia, né? Que é lindo E, meu Deus Tem um monte de gente Que tá aqui Que não veio Comigo da outra vez Olha isso aqui Meus carregos Isso aqui Olha isso aqui Meus carregos Olha que coisa linda Isso aqui A senhora falou Que vai pular E vai andar de helicóptero Com dor Mas tem colete Tem colete Tem salva a vida Dá certo Aí vamos pular agora já Pra inaugurar E aqui, ó Depois dessa puxa de madeira Olha, ó Faz assim, ó Vai na dona dela Eu pulo Bora sim, bora Chega Bora ver se você pula mesmo Eu faço o que? Eu puxo pelo coque Vem pra praia Vem de calça Jogou o Miguel de quem? Vem de calça Vale Leva ali Vem de calça Não vim num, né? É, entendei Aí jogou só o golpe Aqui do short, né? Deixou o telefone em casa Pra não falar Não, o telefone Deixou em casa Porque eu tomei mesmo Aí ele chega aí Tem dinheiro aí? Tem que ser discreta Tem dinheiro aí? Aí vem de calça Só no golpe Posso pegar uma roupa de banho Não, com esse rosto De ressaca aqui não Ressaca? Chega, tá suando o frio O olho não abre? Pedi uma água com um gás De uma banda de limão Pra ver se eu volto Pera aí Quando terminar com o gás Eu vou também, viu? Pra onde? Ali Onde eles foram? Não, você já veio de choque Ninguém vai comprar mais nada, não Vem de calça Tu não viu o Miguel? Ai, foi que era a gente Tu veio Entendei agora? Entendei Eu tenho roupa mais não Tu vai lá também Sério? Você tem que quando chegar em casa Você pega seu celular E você vai comprar suas roupas Lá no chão Como é que é muita gente Eu não vou ficar com minha cabeça Ocupada em pastorar todo mundo Deixa eu levar logo a pastora Pra conhecer ali Aí depois eu venho buscar vocês Pra vocês bagunçar Bora levar a pastora ali Vem, meu amor Você e seu esposo Ramam ali comigo Calma, deixa ela ir Depois eu venho buscar a mãe É de parcela Tu quer pular já No negócio de 5 metros de fundura Quer? Mas tem colete Pois vai Passa Tô achando é a foita Sem sandália, né? É, sem sandália Deixa sem sandália aqui Rafa fica descalço Eu venho já buscar o resto do bonde Calma aí, segura aí Bora A gente vai Mas não é chegar e pular não É uma fila, ó Uma fila O povo sabe o luxo de pular aqui dentro E a gente com força, viu? É gente Eu digo que é da minha vez Espera Elas vão mesmo, viu? É 5 metros só, mulher É, bem pouquinho Sabe não? Porra tem que aprender hoje, amor É bater os braços e as pernas Pra chegar lá naquele ponto ali de madeira Mas vai dar certo Eita, honra, honra, honra Tem que folgar aqui o babado Não tá agradando que elas vão não, não? Eu vou Eu vou Eu vou Marga lá A atirou? A atirou? A atirou? A atirou? A atirou? A atirou? Eu vou A atirou? 1, 2, 3 e... 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 meu Deus, cagou eu não cagou eu não cagou eu não cagou eu não cagou você nem afrega, meu pai avô, hein fez o que? não tem a privada, não tem pia dentro não tem a privada em cima que tem a água da descarga sim eu lavi o meu short lá dentro eu não ele deve dar um cheiro limpei direitinho peguei essa água, lavei lavei o short eita vai, desliviadas, bora-se, bora bora, vê se não achar algum lugar aberto ainda, bora, meu filho achamos um lugar, ó vai ficar achamos um lugar, vai ter janta que era pra ser almoço vai ter